Tá registrado, viu, Kiko? Nossa! 2x0, hein? Ih, cara. 4x0, hein? Que ganho? 4x0, hein? 4x0, hein? É, 4x0... Não tem nem, cara. Ih, já tava... Vem, já jogou, cara. É, tá, tá, tá. Vem, já jogou o quê? 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 Henrique, tu quer tirar o time pra não ficar de outro? É miserável. Ah, certo ele... É porque ele é o gozé, meu, velho. Ele já tá faltando. Ele já tem um gozé, né? Por outro lado, cara, tu já não fica barrado, tem certinho, ó. É, tá vendo a tua, tu? Tá falando o que, tu? Ela tá vendo a tua barrada também. Dufida. Ei, Brownie. Ei, Brownie. Ei, Brownie. Tu é aqueles Brownie que te ofendem, mano. É, pera aí, não me balança. É, olha aí, olha aí. É, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, mais desandada da igreja aqui, ó. Pega frango. É o Kiko Júnior. A minha fiel, vai ser pra minha dama. É, olha aí, olha aí, uma maluca na cama. Meio educado. Ei, porradinho, porradinho. Pera aí, Vitinho. Vitinho, tu não tá vendo que tá tendo uma filmação, não é, porra? Que é isso, Kiko? Ei, cara, não pode jogar? Ai, bagulho, pai. Bagulho, seu moleque não tá ligado. Tá bacico, meu velho. A doce. Tá com o caralho. Já doeu, pai. Se eu pôr, eu te 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 pôr. Eu tô aqui. Tabaco de Mônica. Eu te pôr, cara. É, fuma, velho. Não fuma, não. Se amorte. É, fuma, meu velho. É, fuma, meu velho. É, fuma, 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 fuma. Será que foi gol? Gol do Kiko e do Genil. Gol. Boa noite.